Boa noite, sejam bem-vindos ao tratamento espiritual conectado para adultos da nossa casa espírita Peser de Menezes, de Joinville, Santa Catarina, sou Alexandre trabalhador da casa espírita, a todos nosso paternal abraço e os nossos mais sinceros votos de paz, vamos realizar agora a nossa prece inicial Mestre Jesus, neste momento do tratamento, que isso derrame sobre nós as bênçãos dos planos superiores, dos planos felizes, onde não existe mal, não existe doenças, não existe tristeza, agradecendo a ti Senhor por estarmos aqui neste tratamento que é oportunizado neste momento, que aquilo espiritual que está envolvido nesse trabalho, possa nos abençoar e trazer a cura necessária ao coração, ao espírito e ao corpo físico, agradecemos a ti Senhor por este tratamento, que assim seja, graças a nós vamos fazer então a leitura do nosso evangelho de hoje então, dando continuidade ao evangelho, nós estamos no capítulo 27, pedi e obterei do evangelho segundo o espiritismo, vamos falar hoje do item 22, maneira de orar o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia, é a prece quase todos vós orais, mas qual pouco sabem orar, que importa ao Senhor as fases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disto tendes hábitos, é um dever que vos impõe-se e como todo dever vos pesa. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retornou o jugo da carne deve-se levar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, no arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até este dia Pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido embora inconscientemente retornar junto de vossos amigos de vossos guias, para aurir ao seu contato, mais força e perseverança ela deve se elevar humildemente aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se levar até o Criador que deve se transfigurar como Jesus no tambor, e tornar-se alva e irradiante de esperança e de amor vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidades mas uma necessidade real inútil, pois pedi ao Senhor abreviar vossas provas vos dá as alegrias e a riqueza pedi-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência da resignação e da fé não digais como ocorre a muito entre vós não vale a pena orar uma vez que Deus não me atende o que pedis a Deus na maioria das vezes? frequentemente pensaste-se em lhe perder o vosso melhoramento moral ou não, muito pouco mas imaginais antes de lhe pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres e escamastes Deus não se ocupa conosco se disso se ocupasse não haveria tantas injustiças insensatos ingratos se desceis ao fundo da vossa consciência encontrareis quase sempre em vós mesmos o ponto de partidas dos males do quais vos lamentais pedi pois ante todas as coisas o vosso progresso e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós deveis orar sem cessar sem para isso vos recolher-lhes em vosso aposento ou ajoelhar das passas públicas a prece diária é o cumprimento dos vossos deveres dos vossos deveres sem exceção de qualquer natureza que eles sejam não é um ato de amor ao vosso senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer moral ou física não é fazer um ato de reconhecimento elevar vosso pensamento até ele quando uma alegria vos chega um acidente é evitado mesmo quando uma contrariedade sussurro vos aflora se dizeis pelo pensamento sede bendito meu pai não é um ato de contrissão vos humilhar diante do juiz supremo quando sentires que faltastes não fosse senão por um pensamento fugindo a lhe dizer perdoai-me meu Deus porque eu pequei por orgulho por egoísmo ou por falta de caridade dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde e dos dias consagrados mas como vedes a prece pode ser de todos os instantes sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos ao contrário elas os santificam e crede bem que um só desses pensamentos partindo do coração é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito frequentemente sem causa determinada e as quais a hora convencionada vos lembra maquinalmente então meus irmãos como diz nosso evangelho a prece tem que fazer parte da nossa vida um hábito diário mas não é qualquer prece que Jesus quer não é qualquer prece que Deus nos pede a prece sincera do coração podemos estar em prece dentro de casa durante o trabalho em pequenas tarefas diárias nossas a prece nunca é um obstáculo então temos que saber o que? orar pedir a forma certa pedir o nosso melhoramento espiritual de coração é isso que Deus quer de nós pedimos que continue conectados que daremos continuidade aos vídeos orientativos para o tratamento espiritual dessa noite boa noite e fiquem em paz sejam bem vindos a casa espírita Bezerra de Menezes esta é uma casa de Jesus e é em nome dele que realizamos nossas atividades afirmou-nos Jesus onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali estou no meio deles ele está entre nós como nos prometeu o mestre convidou a humanidade de todos os tempos para estar com ele para buscá-lo nos momentos de dor e aflição no evangelho de Mateus Jesus nos disse vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei este é o convite de Jesus se você se encontra aflito ou sobrecarregado em Jesus obterá alívio e paz e fazer o tratamento espiritual da casa espírita pode ajudá-lo a triagem fraterna é a forma de iniciarmos o tratamento espiritual ela consiste em expressar o motivo pelo qual você está buscando tratamento espiritual na casa espírita se necessário o triador encaminhará para o tratamento espiritual o tratamento espiritual se inicia com entrevista fraterna na segunda-feira às 20 horas estamos realizando essas atividades de atendimento ao público de forma presencial e à distância se você deseja fazer a triagem à distância envie uma mensagem pelo whatsapp 47 996 29 16 36 e solicite sua entrevista fraterna caso queira fazê-la presencialmente compareça a casa espírita Bezerra de Menezes o tratamento espiritual tem duração de 3 semanas e ao final deste período você terá um retorno com o triador na segunda-feira novamente para iniciar novo tratamento ou receber alta nas terças-feiras às 20 horas temos palestra pública com passe e fluidificação de água você pode participar presencialmente comparecendo à casa espírita ou à distância via youtube nas quartas-feiras às 20 horas acontece a desobsessão com palestra online e ao vivo passe e fluidificação de água o link para participar será enviado em seu whatsapp pela equipe de triagem o passe é uma ação magnética Allan Kardec no livro dos espíritos pergunta 424 comenta para nós que o magnetismo restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos o passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular conforme nos orienta André Luiz no livro nos domínios da mediunidade são energias humano espirituais que estarão sendo direcionadas a você e essas energias atuarão lhe trazendo saúde vigor tranquilidade e paz os bons espíritos em nome de Jesus estarão em seu lar para aplicar o passe magnético e a fluidificação das águas traga sua água para fluidificação nas atividades presenciais ou separe um recipiente de água em sua casa para ser fluidificada na hora do passe à distância coloque o teu recipiente de água cristalina à frente das tuas orações espera e confia o orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos comenta Emmanuel no livro segue-me é importante que durante o tratamento você faça uso regular da água fluidificada é importante também ressaltar que você receberá a visita dos emissários de Jesus então seja pontual prepare-se para todas as atividades de segunda terça e quarta-feira às 20 horas supere os impedimentos como visitas inesperadas programações de lazer ou qualquer outro empecilho a fim de não interromper o tratamento espiritual a regularidade é fundamental para o êxito do tratamento cultive também atitude mental positiva desde cedo comece o dia com pensamentos voltados para o bem para a paz e para a luz leia o livro o evangelho segundo o espiritismo todos os dias e faça uso da oração se você não possui este livro leia o evangelho de Jesus o evangelho segundo o espiritismo são comentários dos espíritos sobre os ensinos do Cristo evite deliberadamente brigas e discussões sustentando a paciência e serenidade acima de quaisquer transtornos durante o dia cultive a paz realize o culto do evangelho no lar é essencial que você cultive a harmonia em seu lar isso auxilia muito escolha um dia e horário da semana para junto aos teus familiares orar e conversar sobre os ensinos de Jesus se você tiver mais interesse pela realização desse culto passa contato conosco via whatsapp agendando a triagem e nós orientaremos sobre a realização do culto do evangelho no lar eu sou a luz do mundo afirma Jesus quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida busquemos a companhia de Jesus para que nossos dias sejam iluminados pela paz e abundantes de vida as atividades da casa espírita Bezerra de Menezes estão sendo realizadas de forma presencial e à distância saiba mais no site casaespírita.ocbem.org e tire suas dúvidas pelo whatsapp 47 30 28 7 9 8 3 fiquem com Deus nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada irmãos não importa aonde você está quais as dificuldades que está enfrentando Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade respire lenta e tranquilamente inspire expire 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 encha seus pulmões de ar e solte bem devagar deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem em seus pulmões circulem por todo corpo sua alma em harmonia com o corpo se sente tranquila e em paz mentalizemos a passagem de Jesus dia claro os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum casario branco trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo a notícia das curas atraia a multidão dos necessitados subitamente Jesus aparece esguio e belo a túnica desce-lhe até os pés ao pôr do sol todos os que tinham doentes atingido de males diversos traziam-nos e ele impondo as mãos sobre cada um curava-os assim narra o evangelista Lucas mentalize Jesus se aproximando de você ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras vindas do seu amor a te banhar derramam-se em sua cabeça descem pelos ombros banham todo o seu ser te trazendo paz serenidade equilíbrio limpam todas as impurezas e te pacificam sinta estas águas te banhando limpando respire mentalize agora Jesus como o sol diante de você sua luz seu calor te envolvem sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção ele ouve as suas preces confie nele seu amor é infinito e te acompanha e protege oferecendo de tudo que necessitas confie absorva as energias curadoras de Jesus sua luz te envolve sinta essas energias percorrendo todo seu corpo sinta-se fortalecido e em paz Senhor Jesus divino amigo estende as tuas mãos generosas Senhor e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais guarda-nos Jesus em sua paz estende as vibrações de amor em benefício do meu lar Senhor que aqui possa reinar a paz a saúde a tranquilidade nós lhe rendemos graça Jesus fica conosco hoje e sempre graças a Deus faça uso da água fluidificada vida a vida Obrigado.